Bolsonaro grava vídeo em apoio à candidatura de Nunes e vídeo gera polêmica na direita. Vamos entender o que aconteceu. Mas antes, para você que trabalha com Uber, olha aí essa moça aí, que quando ela sair do Uber e se despedir de você, para você se despedir de uma outra forma, não com a qual ela vai dizer aqui. Se liga nisso aqui. Uma das coisas mais formidáveis que me deixa muito agoniada é tomo o Uber. E na hora que eu desço e que eu digo muito obrigada, boa noite, o motorista diz, fica com Deus. Então eu sei que ele é pentacostalista, que ele é fundamentalista. Eu fico desesperada com essa ideia de que isso se irradiou por dentro da sociedade de uma maneira tal que o cristianismo terá quantas metamorfoses forem necessárias para se manter. Vai desde o império romano, do imperador romano, até a igreja pentecostalista lá na periferia. Quantas mudanças, quantas metamorfoses forem necessárias para se manter, o cristianismo as fará. Então não vem dizer que é uma religião. É claro que é uma religião. Mas é uma intervenção deliberada sobre o pensamento, sobre a ação e sobre a afetividade. Então tem que examinar como é que isso começa, né? É isso aí. Então, se você pegar essa passageira, quando ela sair, você diz, o que você diria? Coloca aqui nos comentários, vá para o diabo que o carregue? Não sei. Não sei como você tem que dizer após ela dizer muito obrigado. Comenta aqui que eu quero saber. Mas vamos ao vídeo que o Bolsonaro fez em apoio ao Nunes. Vamos lá. Vamos entender, hein? Olá, amigos de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro, sou do Partido Liberal 22, todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o coronel Melarujo 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueçam, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Então, qual o problema aqui? Por que o Bolsonaro teve que gravar esse vídeo? O Bolsonaro, ele já havia gravado um vídeo, né? Onde ele disse que o Nunes não era o candidato ideal. Na verdade, todo mundo sabe que ele não queria apoiar o Nunes. Mas o PL, assim, decidiu apoiar o Nunes. E aí, o Bolsonaro se viu obrigado a gravar esse vídeo. O PL obriga o Bolsonaro? O que o PL tem contra o Bolsonaro? Que ele não pode fazer o quê? E aí, gerou essa discussão. Bom, o PL tem o Valdemar da Costa Neto como o presidente, dono do partido, né? Você sabe que é uma pessoa, né? Muito honesta com o seu passado ilibado. Então, o Valdemar da Costa Neto faz o que tiver que fazer para chegar ao poder. E se unir ao PT é uma das coisas, né? O PL se uniu em 87 municípios com o PT para eleger candidatos. Então, é uma coisa que a gente tem que analisar. Por exemplo, olha o caso do Romário. Estamos de bastidor e o senador Romário, do PL, do Rio de Janeiro, que decidiu apoiar o adversário de Alexandre Ramagem. Portanto, está do lado do candidato do presidente Lula, Eduardo Paes, candidato à reeleição pelo PSD. Eu consegui conversar ali com o entorno do Romário, com o pessoal ali no partido, e eles dizem que essa decisão já havia sido informada à executiva nacional previamente há cerca de um mês. Então, é isso, né? Todo mundo faz o que quer, mas o Bolsonaro não. Como assim? O Romário pode ir lá e prestar apoio a um candidato. Mas o Bolsonaro não pode dizer que tal candidato não era o sonho dele? Depois ele tem que regravar um vídeo e afirmar? Esquisito. Vamos ver aqui, ó. Tá falando sobre o vídeo do Bolsonaro. Provação do presidente Bolsonaro, mas saio em defesa do Bolsonaro. Ele não gravou isso aí à vontade. Ele não gravou isso aí, tipo, deixa eu gravar um vídeo aí. Quem conhece um pouquinho do presidente sabe que ele fez esse vídeo mais por obrigação do que por livre e espontânea vontade. Aí eu te pergunto, obrigação. Mano, o que ele tem assinado lá com o PL que obriga ele a fazer tudo que o PL quer? É certo isso, né? Então, quer dizer, Bolsonaro é refém do Valdemar da Costa Neto? Nítido. Quer ver por que é nítido? Vamos lá. Vamos aqui interpretando a situação. Bolsonaro I disse que não era candidato dos sonhos o tal do Nunes. Nunes esteve ontem à noite na CNN. Quem teve a oportunidade de ver um pouco, eu por ofício assisti um pouco. Mas é tão blasé. O Nunes é tão sem tempero. O Nunes, ele é tão PSBB. Tá no MDB agora, o muro do Brasil. Mas o Nunes, ele é tão velho do ponto de vista da política que pratica, que ele é cansativo. Ele é cansativo. O Nunes, eu me arrisco a dizer, sem nenhum problema, e quem não gostar do que eu tô dizendo, me perdoe. O Nunes tem muito do Alckmin. Tá. Muito do Alckmin. Bom, falou de coragem. O Bolsonaro foi obrigado a gravar um vídeo. Cadê a coragem de dizer, não, não vou gravar. Não, esse eu não vou apoiar. Não, não gostei de vocês se juntarem com o PT. Como assim eu não posso falar a verdade e tá mentindo agora? É obrigado a mentir pra nós? Eu sei que você vai ficar magoadinho, porque não pode falar nada, né, que contra, nem é contra o Bolsonaro, que vocês já chamam todo mundo aí de traidor e isso e aquilo. Mas, ó, não sou só eu, tá todo mundo questionando. O que o Valdemar da Costa Neto tem que ele obriga o Bolsonaro a fazer o que ele quer? O candidato dos sonhos, não é, ponto. O Melo Araújo, vice na chapa do Nunes, é um querido do presidente Bolsonaro, cumpriu a missão que Bolsonaro lhe deu diante do CEA GESP, resolveu o problema, resolveu o problema. Pô, esse esquema de corrupção que eles tinham antes, um cara sério, um espectacular, sério. Mas não é, cabeça de chapa. Não é. Bolsonaro, no vídeo, por exemplo, não pede voto pro Nunes. Ele fala do Melo Araújo, que é PL22. Mas pra votar no Nunes, você não vai votar 22. Pra votar no Nunes, você vai votar 15, que é MDB. Percebe como ele estava ali, numa situação de cumprindo a missão. Tipo, pô, vai, tá bom, vai. Eu não posso falar que o Massal... Mano, como assim? Eu não posso falar que o Massal, isso e aquilo, não posso falar que o Nunes não é o meu sonho, não posso. Tá bom, vai, tá bom, abre o vídeo e vamos gravar. Nitidamente com o saco cheio. Cara, é isso que eu não consigo compreender. Assim, como assim, se rendeu o sistema? O que que tá acontecendo? Não pode falar, tem que fingir. O Ricardo Salles, ele falou aqui, né, se eu não me engano, ele seria o candidato, né, se o PL quisesse ter um candidato próprio, né, o Bolsonaro, eu acho que apoiaria ele. E aqui ele trouxe algumas verdades aqui. Eu espero que a direita aprenda, né, aprenda. Toda vez que você abaixa a cabeça, você mostra a bunda. Esse é um ditado antigo, quase da época da Mesopotâmia, lá dos gregos e troianos. Nós tínhamos que ter tido candidatura própria. Eu me expuso a ser candidato. Aliás, da mesma forma, alguém falou aí do caso do Osvaldo Vitoli, falou do caso do motorista de táxi, que lá 300 quilômetros perguntou da eleição de São Paulo. Eu tava em Portugal, e o garçom em Lisboa falou pra mim, o senhor não vai ser prefeito? Em Lisboa. Ou seja, tem certas coisas que você quando nega, né, a tendência é natural, você nega aquilo que é natural, é orgânico, né, você depois não consegue consertar. Ficar colocando band-aid, querendo fazer curativo pra consertar uma situação, mas é uma situação praticamente irremediável, como o Rodrigo colocou aqui. Eu tive que sair do PL, justamente sabendo, a exemplo do que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, que o Valdemar não quis me dar legenda, e não quis me dar legenda, porque tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não é só essa história de, é, vai perder, não sei o que. Então, não tem negócio, não tem conversa, que esquemas são esses que o presidente do PL quer fazer com os candidatos e tal? E agora a gente vê o Bolsonaro claramente gravando um vídeo desconfortável. A verdade, regravando, né? É porque ele falou que o Nunes não era o candidato que ele queria, e agora, pô, o cara obrigou ele a gravar um vídeo e falar, não, é o Nunes, vamos lá apoiar o Nunes. Tudo muito esquisito, né? Ricardo Salles, Ricardo Salles, Ricardo Salles, não. E eu fui preferido numa eleição, tendo sido o quarto deputado mais votado de São Paulo, quinto mais votado do Brasil, e o terceiro na cidade de São Paulo, que na cidade de São Paulo eu fiquei terceiro. Então, não tinha cabimento você à direita abrir mão. E digo mais, se tivesse um outro candidato de direita no nosso grupo do PL com mais chances que eu, eu teria aberto mão com total tranquilidade. Porque, agora, agora, a direita, com todo esse movimento que foi feito de 2022, 2018 pra cá, depois de tudo que nós apanhamos no governo, e eu tenho toda a tranquilidade de dizer isso, porque eu fui ministro do Bolsonaro, sempre fui muito leal a ele, sou leal até hoje, adoro, por exemplo, defendo ele em qualquer circunstância, mas não posso deixar de dizer que a direita errou em não ter candidatura pronta. E quando você erra desse jeito, você fica aí querendo explicar o inexplicável, de certa forma, tentando convencer as pessoas, olha, não é bem assim, porque era pro bem da humanidade. Isso que é foda, é isso que é foda. Então, quer dizer, a direita tá virando refém de Valdemar da Costa Neto. Pessoa com a alma ilibada. Talvez com o Salles a gente perdesse na capital. É melhor perder de pé do que ganhar de quatro. Tenho falado isso sempre, né? E a gente tem que ter muita certeza nas coisas que defende. Nós temos uma posição firme, a direita tem a dignidade de ter feito uma grande pancada. Aliás, elegeu um monte de gente do Valdemar no vácuo dos bolsonaristas. Gente que vota com o Lula, que tem cargo no governo do... É isso aí. É isso aí que tá acontecendo. O Valdemar tá só se aproveitando. Lula, que recebe verba do Lula, né? E depois vem com essa história de pousar, de olha, agora nós estamos todos... Menos, né? Bem menos. Bem menos. Se a gente tiver que expor esse tipo de fragilidade, você vai ver que realmente a situação é bem menos sólida e clara do que é. Eu recebi, evidentemente, esse vídeo do presidente e tenho absoluta lealdade, amizade e carinho por ele. Fico preocupado em ver que as pessoas foram lá pressionar o Bolsonaro. Foram quase que exigir do Bolsonaro fazer um vídeo e ele claramente constrangido nesse vídeo. Porque ele é um cara coração, um cara verdadeiro, um cara transparente. Um puta cara. Aí você fica fazendo essa pressão em cima dele. O fato é que se o Valdemar não tivesse me obrigado a não ser candidato... E ele não poderia bater o pé e dizer que não ia fazer? Esse é meu questionamento. Cadê aquele Bolsonaro que enfrenta? Não, eu não vou fazer essa porra aí. Não gosto desse coxinha. Não era ele que eu queria mesmo, porra. Eu queria o outro lá, candidato próprio. Colocar essa merda aí, não vou apoiar, porra. Cadê esse Bolsonaro? Nada disso estava acontecendo. Isso, Rodrigo. Se repete agora no negócio do Senado. Você tocou nesse assunto? Eu só fui obrigado a sair do partido e mudar para o novo porque eu sei de antemão que vão querer negociar a segunda vaga do Senado com alguma porcaria aí só para me encher o saco, para não deixar eu ser candidato. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. O Eduardo é um grande nome para uma das vagas e eu vou para a segunda vaga. E a direita que eu estou lá há 18 anos defendendo isso não é oportunismo de quem chegou agora, vestiu a camisa do 22 e resolveu se pintar de verde amarável. Eu estou nesse negócio de direita há muito tempo. E fui lá defender o presidente Bolsonaro quando era ministro. Tive um orgulho enorme de estar junto com ele. Continuo até hoje, adoro ele. E justamente por isso que eu quero ir para o Senado junto com o Eduardo. E não vou deixar esquema, sistema, todas essas porcariadas, tudo de novo, rifar a minha participação, porque essa é a palavra, rifar, para depois colocar um monte de porcaria no meu lugar e dizer, olha, veja bem, o Salles está dividindo ninguém. Não estou de grande jeito de porra nenhuma. Eles é que não estão querendo deixar porque sabem que eu sou um cara independente, que não tenho rabo preso, adoro o Bolsonaro e eles querem por alguém que o sistema mande. Não eu, só que em mim eles não mandem. Então, muito complicado esse negócio. Eu queria entender porque o PL... Bom, dizem por aí que o Bolsonaro tem um contrato com o PL. Nós não sabemos o que tem nesse contrato. Talvez nesse contrato esteja escrito lá que ele tem que fazer tudo que o PL determinar. Que eu não acho isso plausível, porque a gente sabe que o presidente do PL, para obter o que ele quer, ele faz coisas inexplicáveis, né? Como se aliar ao PT em vários municípios. Então, não sei o que pensar. Mas me diz aí, o que você acha disso tudo? Você achou que o Bolsonaro fez aquele vídeo ali, estava transparecendo o que ele não queria fazer? Então, por que ele não se negou? Comenta aqui que eu quero saber. Deixa like nesse vídeo aqui, compartilhe suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Fui!